Saí da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Vamos profetizar Saí da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção Onde eu te enviar Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção Onde eu te enviar De te farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome De te farei De te farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome Igreja Sinto uma bênção Sinto uma bênção Aleluia Aleluia Sai da tua terra Da tua parentela Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Diga pro irmão que tá ao seu lado Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Declare forte Declare forte agora Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção Onde eu te enviar Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção E serás uma bênção Onde eu te enviar Declare bem forte agora De te farei Uma grande nação E te abençoarei Sai da tua terra Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Sai Para a terra que te mostrarei Vamos profetizar Sai da tua terra Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Sai da tua terra